olá pessoal estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vou ali ver se eu consigo tirar o mel de uma abelha é que bem bem próximo né é ali à frente e já estou aqui me preparando para ver se a gente consegue tirar um melzinho lá vou acabar de me preparar aqui e as coisas já está aqui ó tem um balde aqui estou levando aqui um isqueiro para poder fazer fumaça estou levando aqui um facão também e vamos ver se a gente vai conseguir tirar um pouco de mel pessoal acompanha o vídeo aí e já quero pedir a você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e dê aquela força aí para a gente e para você que é inscrito e meu muito obrigado aí e continue aí nos assistindo então vamos lá ver se a gente consegue tirar um pouco de mel ali e eu já tô chegando aqui próximo à morada da abelha né ela é nesses matos aqui ó e vou dar a volta ali por baixo aqui tem umas pedras aqui tô observando aqui pessoal para ver se elas não mudaram né não tô vendo tô vendo jeito delas voando aqui pode ser que elas mudou daqui a não tá aqui ainda deu para ver uma saindo ali da morada dela acabei de chegar aqui na morada da abelha agora 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 é tentar aí ver se a gente consegue tirar um pouco de mel elas é bem aqui galera ó no pé desse e vamos ver se a gente consegue alguma coisa eu vou limpar aqui o lugar é um pouco fechado eu não sei se elas mudou que a última vez que eu vim era aqui acho que elas mudou um pouco antes era bem aqui ó acho que era aqui daqui elas mudou para ele para frente um pouco vou observar aqui de novo é é bem ali ó acabou de descer uma acabou de descer outra ali então fazer uma fumacinha aqui agora para ver se a gente vai conseguir alguma coisa aí acabei de fazer uma fumaça aqui agora vamos enfrentar a fera né é Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos apagar o fogo e deixar só fazer uma fumaça aqui para elas poderem deixar a gente trabalhar mais à vontade. Pega o facão e dá uma limpada aqui. Vamos lá. Vamos começar a tirar umas pedras aqui para... Para entrar uma fumaça. Vamos lá. 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 Vamos lá.